Eu quero cumprimentar os irmãos, o povo de Deus com a par do Senhor. Nesta tarde poderosa, em nome do Senhor Jesus, estou aqui para falar de Deus, falar da palavra que purifica o homem de todo o pecado. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que ela corta e vai revelando tudo que o homem tem guardado. E se for para o lado do mal, o Senhor vai cortando para limpar. E se for para o lado do bem, vai cada vez mais se santificando, se purificando, enchendo da glória de Deus, do poder do Espírito Santo e do conhecimento da palavra. Aqui, nesta tarde, eu quero deixar na meditação para o povo de Deus, os pregadores do Evangelho, as missionárias, que pregam o Evangelho através do Facebook, no WhatsApp e no YouTube. A palavra de Deus aqui está escrita, no livro de Apocalipse, capítulo 22, mas só aqueles que estão se limpando, aqueles que têm o Espírito Santo cada vez mais se purificando, na oração, na lei da Bíblia, ouvindo louvores, indo aos cultos e fazendo consagração. Então, olha só, você que é de Deus, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suja-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amados, eu tenho observado claramente que a palavra de Deus, ela purifica o homem de todo o pecado. Quando o homem dá lugar a Deus, a Jesus, ele começa, o Espírito Santo começa a limpar a mente dele, tirar sujeira. A Bíblia diz claramente aqui, que eu reali na revelação do Apocalipse, capítulo 22, verso 11, aqui fala das qualidades daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Aqueles que não servem, ele vai se sujando cada vez mais. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é salvação para a vida eterna, para aqueles que crêem em nome de Jesus serão salvos. Os sujos, os impuros, eles não querem conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra santa e limpa. Porque a Bíblia diz que quem é sujo, vai se sujando mais ainda. Vai cada vez mais, o salário do pecado vai aumentando e vão ficando cegos, porque o Deus, desse século, secou os entendimentos dos incrédulos, para que a glória de Deus não seja resplandecida. Mas quando o homem começa a dar lugar ao Espírito Santo, mesmo sendo pecador, cheio de pecado, praticando todo tipo de pecado lá fora, está sujo, mas se aproximar perto do Senhor e pedir perdão a Deus, será perdoado, será purificado. E será uma veste branca, uma mente purificada. Porque mesmo nós sendo tentados pelo inimigo, nós temos autoridade da palavra para repreender os demônios e os maus pensamentos. A Bíblia diz que quem é santo, ele vai santificando mais. Como? Buscando a Deus, buscando a Jesus na palavra, na oração, fazendo consagração, ginjum e indo aos cultos. Se for possível, os cultos que tem nos dias que aparece, quando o pastor coloca, no dia tal, você tem que estar lá. Mas não é porque o pastor mandou. Não, Jesus está na tua vida, então você vai obedecer o pastor seu, o nosso Jesus. Aquele que tem vontade de servir a Deus, ele vai buscar o Senhor e santificando mais. Porque a nossa luta aqui não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra a potestade do inimigo, contra as hostes infernais. E eu quero, nessa tarde poderosa, deixar para vocês essa palavra, porque Deus, Jesus, tem tocado no meu coração, de alertar o povo de Deus, porque muitas pessoas estão ficando desarmadas. Estão perdendo a vontade de ir aos cultos, vontade de orar. Estão perdendo a vontade de ler a Bíblia. Não tem mais, porque o tempo do mundo está tirando a atenção de Deus na sua vida. Você está sujando a sua vida. Mas quando você começa a meditar, pedir perdão ao Senhor, abandonar o pecado, ler a Bíblia, ir aos cultos, louvar hinos, cantar louvores ao Senhor, então você começa a se limpar diante de Deus e a tua mente está purificada, lavada pelo sangue do cordeiro, até o dia do arrebatamento da igreja, que o Senhor vai arrebatar um povo zeloso de boas obras. E nessa tarde poderosa, o pastor, como Deus tem colocado na direção de uma obra, da Igreja Pentecostal, o Ministério de Jesus Cristo, onde eu sou pastor local, pastor presidente do Ministério, por grande misericórdia, o Senhor tem me dado o conhecimento da palavra, porque todos os dias eu me ponho diante de Deus, diante do Senhor Jesus, na oração, todas as manhãs e à tarde com os irmãos, orando a favor de vocês, daqueles que estão se afastados do Evangelho, desviados do Evangelho, mas a Bíblia diz que nunca é tarde, e quem é sujo vai sujando mais, não crê. A Bíblia diz que aqueles que creem na minha palavra serão salvos, e aqueles que não creem serão condenados. Então, aqueles que não creem, porque verdadeiramente não nasceu para a salvação, mas aqueles que creem na palavra de Deus, de Deus, serão salvos. Jesus deixou uma alestra para nós. Então, quem é santo, ele vai santificando sua vida cada vez mais com Deus. E eu deixo essa mensagem nessa tarde para vocês, meus amigos, irmãos, você que é mulher de Deus, continua firme na santidade, você que é homem de Deus, santifica sua vida cada vez mais também. Vamos permanecer juntos até chegar o dia do arrebatamento, e nós vamos sair dessa terra cheia de pecados, cheia de sujeira, e sabemos que o Senhor está voltando a arrebatar o Seu povo. Eu deixo essa mensagem para vocês nessa tarde, no dia, eu estou aqui no dia 26 de setembro de 2018. Amém? E antes de terminar, eu quero abençoar vocês. Senhor, nessa tarde eu abençoo os Teus filhos, as Tuas filhas que estão na prova, joga por terra todos os obstáculos, joga por terra, Senhor, as doenças fatais, joga por terra, Senhor Jesus, e sim, demônios que atingem na família dos irmãos. Nessa tarde eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Senhor, dai força para os Teus filhos e para a igreja, para as Tuas filhas e a igreja te buscar, Senhor. Eu te peço, nessa tarde eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.